Agora vamos ao sul do estado conversar com Samuel de Fraga, pois a Polícia Militar Ambiental apresentou os resultados dos trabalhos realizados em 2023. Boa noite pra você, Samuel. Oi, Penélope, boa noite pra você e pra todos. Olha, pois é, os resultados operacionais são dos trabalhos realizados em todo o estado do Espírito Santo. Só pra se ter uma ideia, em extensão de áreas degradadas foram mais de 550 hectares. Foram confeccionados 7.716 boletins de ocorrência, 749 termos circunstanciados e foram 3.147 operações que aconteceram em todo o estado. Mais de 3.420 animais silvestres em cativeiro ou em risco. 178 armas ilegais foram apreendidas, além de 2.113 armadilhas recolhidas. Foram realizados 102 prisões em flagrante e 42 veículos subtraídos por furto ou roubo foram apreendidos. Em fiscalização de flora e degradação, foram constatados danos em 558 hectares de áreas florestais em territórios capixabas, sendo os infratores responsabilizados pelos danos causados ao meio ambiente. A polícia apreendeu drogas e dinheiro durante uma ação em Mimoso do Sul. Foram apreendidas buchas de maconha, 52 papelotes de cocaína, aparelhos celulares, 2.210 reais em dinheiro e outros materiais que estavam no interior de um veículo abordado com quatro ocupantes. A polícia abordou o carro depois de receber denúncias de que um veículo com quatro pessoas estaria indo buscar drogas em Itapemirim para comercializar em Mimoso do Sul. Os policiais patrulharam e encontraram o carro. Todo o material e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia regional de Cachoeiro. Em Guaçuí, no bairro Lago, os policiais militares da patrulha K9 localizaram drogas durante buscas. Foram encontradas quatro pedras de crack, 17 porções de maconha, pesando aproximadamente 234 gramas, além de uma balança de precisão e sacolas para embalar as drogas. O material foi encontrado na rua Santa Luzia durante patrulhamento realizado após denúncias na tarde desta quinta-feira, com o apoio da cadela farejadora Alga, que indicou dois pontos distintos, onde o material ilícito estava escondido. E atenção aí, gente. Neste domingo, a Prefeitura de Cachoeiro vai fazer a remoção de duas palmeiras na Praça Gerônimo Monteiro, que estão danificadas. A programação do serviço é de 8 da manhã e 5 da tarde. Tanto a praça quanto o estacionamento de veículos serão temporariamente interditados. Na ocasião, também será feita a poda de outras palmeiras no local. A escolha do dia e horários específicos para a realização dos trabalhos foi planejada para evitar qualquer impacto nas atividades comerciais da região central. Segundo a Prefeitura, a necessidade de remoção das palmeiras, apontada por parecer técnico de especialistas na área, está relacionada às obras de construção de um elevador na Câmara Municipal e a danos do sistema radicular das árvores, responsável pela fixação com o solo. A retirada das palmeiras é uma medida preventiva com o objetivo de evitar acidentes para garantir a segurança de quem transita na região, que apresenta um grande fluxo diário de pedestres e veículos. Bom, lembrando que essas obras e essa interdição devem durar cerca de 30 dias. Agora, gente, verão, carnaval, férias e a gente sabe que nessa época, dona, os gastos são grandes. Mas e você? Você é daqueles que fica de olhos abertos nesses gastos? Pois nós procuramos um especialista no assunto que deu dicas para evitarmos aquela dor de cabeça financeira o resto do ano. Antônio Carlos é especialista quando o assunto é economia. E com o início do ano, a gente sabe que o Capixaba adora uma praia. E, claro, adora a maior festa brasileira, que é o carnaval. Muita gente se prepara o ano inteiro financeiramente para essa época. Mas alguns acabam extrapolando sem pensar. E depois vem aquele desespero para quitar as dívidas. A primeira e primordial dica é relacionar todas as dívidas contraídas. Lá de 2023, quais foram as dívidas que ficaram? As dívidas que eu não paguei e aquelas que eu parcelei. Ter ciência do valor total de suas dívidas é claro que é o mais importante. E a dica é saber como começar os acertos. No meu valor mensal que eu recebo, o valor mensal que eu tenho de remuneração, eu consigo tirar uma parte para ir quitando todas essas dívidas, um pouquinho cada mês? Negociação é um outro item muito importante. Primeiro é conhecer quanto que é a dívida. O segundo é negociar. Riga, vai lá, veja se você consegue negociar e reduzir juros. Uma terceira opção, segundo o especialista, não muito recomendada, mas que se feita com atenção, também pode dar certo. Então o financiamento é recomendável, desde que a taxa de juros dele seja menor do que os juros das dívidas que eu tenho. E o segundo, desde que a parcela vá caber dentro do orçamento mensal. Então bora para uma aula rápida para aprender, hein? Com dois mil reais a pessoa ganha. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem o gasto fixo dela. Então quanto que é esse gasto fixo? Isso que o telespectador tem que estar atento. Quanto que é esse gasto fixo aqui? Que isso aqui é aluguel, compra, energia, essas coisas, etc. Então vamos dizer que o gasto fixo dessa família aqui é em torno de 1.650 reais. Ok? Então sobra para quitar dívida 350 reais. Esses 350 eu não posso pegar e gastar, comprar um tênis. Não tem gente que usa esse dinheiro para comprar um tênis. Esse é um número que nem cabe no pé dela, só para poder gastar o dinheiro. Não posso usar esse dinheiro para gastar. Esse dinheiro aí tem que ter na mente, quem está devendo, ele é para quitar dívidas. Seja por empréstimo. Aí quando eu for fazer um empréstimo? Eu vou fazer um empréstimo onde a parcela vai ser no máximo 350 reais para pagar as dívidas. Ou na negociação. Onde eu vou negociar a dívida e todo mês eu vou falar para as pessoas que eu devo. Olha, eu tenho 350 para te pagar todo mês. É essencial pensar o que pode ser feito para reduzir também o gasto fixo. Quanto menor for o meu custo fixo, maior vai ser a oportunidade que eu tenho de quitar a dívida. Seja por empréstimo ou seja por negociação. Economizar e pechinchar. Essas são as duas palavras que vêm à mente do consumidor na hora de efetuar qualquer tipo de compra. Mas segundo o especialista, essas duas palavras podem ser resumidas em uma só. Planejar. Pois isso pode fazer com que o seu ano de 2024 não se transforme em uma dor de cabeça financeira. E o alerta especial, gente, para as dívidas contraídas em cartão de crédito que devem ser as primeiras a serem quitadas e, de preferência, nada de pagar o mínimo, hein? Porque o cartão de crédito é a maior taxa de juros do mercado. O cartão de crédito e o limite especial das contas são as duas taxas maiores. Então, essas, elas não podem ficar sem ser quitadas. As pessoas, elas precisam se controlar para comprar e, se extrapolou, arranjam uma forma para poder quitar o cartão. Porque a experiência que nós temos com os clientes é que quanto mais eu deixo o cartão sem pagar, isso vira uma bola de neve. Tem pessoas que levam 12, 24, 36, mais de 5 anos só para poder sair, porque pagou o mínimo uma vez e depois não conseguiu mais quitar as dívidas. Então, a palavra-chave, como sempre, é economizar e peixe em chá. Economizar, peixe em chá e eu coloco a terceira, planejar as suas finanças.